Tu quer conhecer o crime, tu quer viver sem limite Vem, vem pra igrejinha, o baile naquele pique Só dá pra bandido chique Vem, sarra no pente de trinta Socada forte nas bebel de lá Que vem de longe só pra vir sentar De mini saia só pra facilitar Jogar pra mim, ela vai Socada forte nas bebel de lá Que vem de longe só pra vir sentar De mini saia só pra facilitar Jogar pra mim, ela vai